O que? Oxó! O que? Cabocla! Salve a Cabocla e a Jurema! O que? Cabocla! Jurema! O seu sainote é tão lindo Seu capacete é de pernas Como cria o seu diadema Jurema! O seu sainote é tão lindo Seu capacete é de pernas Como cria o seu diadema Jurema! 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 Filha de Tupinambá Jurema! 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 Filha de Tupinambá Ela sempre foi Sempre foi sequenciar Rainha da Jurema Onde todo sabia Ela sempre foi Seguenciar Rainha da Jurema Onde todo sabia Jurema! Jurema! O seu sainote é tão lindo Seu capacete é de pernas Como cria o seu diadema Onde o seu diadema Onde o cabocla? Jurema! O seu sainote é tão lindo Seu capacete é de pernas Como cria o seu diadema Jurema! 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 Filha de Tupinambá Jurema! 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 Filha de Tupinambá Ela sempre foi, sempre será Rainha da Jurema, onde todo sabia Ela sempre foi, sempre será Rainha da Jurema, onde todo sabia Oh Jurema, Jurema O seu saiote é tão lindo Seu capacete é de pena, convida o seu chapim Jurema, o seu saiote é tão lindo Seu capacete é de pena, convida o seu chapim Jurema, 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 filha de Tupinambá Jurema, 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 filha de Tupinambá Ela sempre foi, sempre será Rainha da Jurema, onde todo sabia Ela sempre foi, sempre será Rainha da Jurema, onde todo sabia Ela sempre foi, sempre será Rainha da Jurema, onde todo sabia Jurema, 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 Jurema